Bom pessoal, tudo bom? Então, Krishna continua descrevendo aqui os poderes místicos, né? Diferentes poderes místicos, e a conclusão é que a perfeição dos poderes místicos é a pessoa adquirir o corpo espiritual deles, né? Tem a perfeição chamada Kamarupa, que a pessoa pode adquirir de qualquer forma que desejar, mas se você consegue adquirir seu corpo eterno no mundo espiritual, essa é a perfeição máxima, né? Então, fala assim, ao desejar... Agora, escrevendo outros, né? Ao desejar entrar no corpo de outrem, o yoga perfeito deve meditar em si mesmo, dentro do outro corpo. Então, abandonando o próprio corpo grosseiro, ele deve entrar no corpo alheio, através dos caminhos do ar, tão facilmente quanto uma abelha deixa uma flor e voa para outra. Olha aí, o yoga começa a pensar no corpo do outro, ele entra no corpo de outra pessoa. Pensou? Impressionante, né? O yoga que alcançou a perfeição mística chamada Swachada Mithu, bloqueia o ânus com o calcanhar e então eleva a alma do coração para o peito, depois para o pescoço, enfim, para a cabeça. Situado dentro do Brahma Randra, o yoga então abandona o corpo material e conduz a alma espiritual para o destino escolhido. Olha, ele consegue abandonar o corpo aqui. Essa espécie de perfeição, de impolência mística, de Swachandam Mithu, ou morte de acordo com a vontade, foi exibida de forma notável por Bhishma Deva no final da batalha de Kurukshet. O Bhishma Deva, ele abandonou o corpo para o que ele quiser, para o que ele quis, né? Segundo o estilo da Cidara Swami, O termo Brahma, como é usado neste verso, é um exemplo de Upalakshana, o uso de um termo geral para indicar vários conceitos. Nessa passagem, Brahma indica o destino específico que o yoga escolheu, a saber, o céu espiritual, o Brahma Jyotin pessoal, ou qualquer outro destino que tenha atraído a mente do yoga. O yoga que deseja desfrutar dos aprazíveis jardins dos semideuses deve meditar de modo purificado da bondade, que está situado dentro de mim. Então, as mulheres celestiais geradas do modo da bondade aproximam-se, aproximação dele em aeroplanos. Olha só. O yoga que tem fé em mim, absorvendo a mente em mim, sabendo que meu propósito sempre se cumpre, em qualquer ocasião, alcançará seu próprio propósito através do próprio meio que ele determinou a seguir. O yoga pode escolher o que ele quiser, onde ele quiser ir, né? Esse verso indica que o mediante poder místico, chamado Yata Sankalpa, a pessoa alcança o seu objetivo, ainda que o procure em um momento inauspicioso. aqui um exemplo que é dado aqui, né? O poder místico, né? que, na era moderna, sua divina graça, barriga do suame preocupada, deixou mais de 60 volumes grandes de literatura transcendental que nos podem fixar firmemente no caminho de volta ao lar, de volta ao supremo. Nessa Sankalpa, ou determinação, deve-se ser prática. Nossa determinação, ou Sankalpa, deve ser prática e não inútil. Devemos decidir dar uma solução permanente para os problemas da vida, voltando ao lar, voltando ao supremo. Então, perfeição é voltar para o mundo espiritual. Todos esses poderes místicos têm que ser como objetivo voltar ao mundo espiritual. Caso contrário, é uma perda de tempo, né? Quem medita perfeitamente em mim adquire minha natureza de ser o supremo governante e controlador. Sua ordem, tal qual a minha, jamais pode ser frustrada de nenhuma maneira. O Yogi, que purificou sua existência mediante a devoção a mim e que assim conhece, como perícia o processo de meditação, obtém o conhecimento acerca do passado, presente e futuro. Ele pode, portanto, ver o nascimento e a morte de si mesmo e dos outros. Então, agora, depois de explicar as oito perfeições místicas primárias, as dez e dez secundárias, o senhor agora explica as cinco potências inferiores. Assim como o corpo dos seres aquáticos não pode ser ferido pela água, de modo semelhante, o corpo do Yogi, cuja consciência está purificada pela devoção a mim e que se desenvolveu plenamente na ciência de Yoga, não pode ser ferido pelo fogo, sol, água, veneno, ou assim por diante. Então, ele pode... O Yogi, perfeito, pode estar até ali no fogo, imagina. Meu devoto torna-se invencível por meditar em minhas opulentas encarnações, que são decoradas com Srivatsa e várias armas e são dotadas de parafernália imparcial, imperial, com bandeiras, guarda-sóis, ornamentos e albanos. O devoto erudito que me adora por meio da meditação iógica com certeza obtém em todos os aspectos as perfeições místicas que descrevi. Sábios peritos em serviço devocional declaram que as perfeições místicas da Yoga que mencionei, na verdade, não passam de empecilhos e são uma perda de tempo para quem está praticando o Yoga Suprema, através da qual se alcança diretamente a mim toda a perfeição da vida. Então, para os grandes sábios, esses poderes místicos secundários, essas perfeições aqui são perda de tempo. É um senso comum que devemos abandonar tudo o que não passa de inútil, perda de tempo. Portanto, não se deve orar a Deus para obter as perfeições de Yoga mística. Se não o devoto, se para o devoto que não tem desejo material, mesmo a liberação impessoal é uma perturbação inútil na vida, o que dizer, então, de perfeições místicas de Yoga? O que não interessa por isso? Que nem mesmo se pode comparar a liberação impessoal. Qualquer perfeições místicas que possam ser adquiridas através de um bom nascimento, ervas, austeridades e mantras podem ser alcançadas através do serviço emocional a mim. Qualquer perfeição pode ser alcançada através do serviço emocional a mim. Com efeito, não se pode alcançar a verdadeira perfeição de Yoga de nenhuma outra maneira. Quem abandonou o processo de Bhakti Yoga e vai comprar outros objetos de meditação além de Krishna, com certeza, não é muito inteligente. Aqueles que alegam ser Yogis, mas buscam a satisfação no próprio sentido, de certo, são Ku Yogis ou Bogi Yogis, Yogis falso. Então, através da meditação exclusiva na Suprema Personalidade de Deus, podemos alcançar Yoga Gati, a meta última do Yoga, que significa viver no planeta do Senhor Krishna e desfrutar ali opulências espirituais. O que nós queremos mais além de voltar para o mundo espiritual e viver na companhia de Krishna? Meu querido Dava, eu sou a causa e protetor e o Senhor de todas as perfeições místicas, do sistema de Yoga, do conhecimento analítico, das atividades, da atividade pura e da comunidade de eruditos, mestres, védicos. Assim, como os mesmos elementos materiais existem, assim como os mesmos elementos materiais existem dentro e fora de todos os corpos materiais, da mesma maneira, eu não posso ser coberto por nada mais, existo dentro de tudo como a super-alma e fora de tudo em meu aspecto onipenetrante. O Senhor Krishna é o fundamento da meditação para todos os yogas e filósofos. Aqui o Senhor esclarece sua posição absoluta. Visto que o Senhor está dentro de tudo, tudo, talvez alguém pense que o Senhor se fragmentou, né? Contudo, a palavra completamente descoberta indica que nada pode interromper ou perturbar a forma violar a suprema existência da verdade absoluta. Não existe separação irreal entre a parte externa e a parte interna. De modo semelhante, a suprema personalidade de Deus é onipenetrante e é perfeição última de tudo. Krishna é perfeição última de tudo, né? Vamos continuar falando das opulências de Krishna no próximo vídeo.